Alô, Vizilhança? Desculpem, a galera do rock tá tocando. Daqui a pouquinho a gente para. É o DJ Blakes, lança as pura porra, só manda a original. É o DJ, o Kill. Vai pegar na visada, vai, caralho. Vai pegar na visada, vai, vai, vai. Ela tá no baile terrível, caralho. Ela tá de lá. Oi, 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 oi. É o DJ, oi, 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 oi. Cai com tudo o dedo, joga a zenequinha na piroca. Sua puta, tá ligado que o bonde te pega. Sorrindo, bonde te pega. Senta e machuca. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri